E afinal, por que que o Arturo tá jogando tanta bola, né? O Neto, o Veloso e o Souza falaram aqui nos Donos da Bola por que que essa fase boa, essa fase goleadora, ele tá fazendo muitos gols, né? Aqui dá pra entender um pouquinho por que essa fase é tão boa. O Souza era jogador, o Veloso, o próprio Neto, vamos entender aqui um pouco da visão deles a respeito. Diu pra fazer o Arturo, pra mostrar pra vocês? Não é o Arturo. Por que que o Abel consegue fazer isso? O Veloso, o Souza e o Vessonho. Porque no Bragantino ele não fez isso. Ele fala que é só dar... Era o crack, né? O Arturo era o melhor jogador do time. Depois da saída do Claudinho, então ficou o jogador mais importante do Bragantino. E ele chega, mas encaixa num time que tem uma característica que falta, que é esse jogador de velocidade pelo outro lado. Tem o Dudu de um lado, e agora o Arturo e o Rony à frente. Então ele encaixa nesse sistema. Ainda tem o Veiga no meio, que é um jogador que faz todo mundo jogar. E aí facilita, e o Arturo começa a fazer gols. Quando o Arturo subiu o personal... Cortou o cabelo, velho? Não, cortei semana passada, lembra? Xiii! Tá bonito, velho. Deu uma corzinha. Você pintou, não, fala a verdade. É, tô falando. Que cor que você pinta? É o loiro escuro. Loiro escuro? Escuro. Aí, deixa eu falar do Arturo. Aí, ele começa, ele cai bem no time. Quando você tá fazendo amor com a esposa, ela não puxa o cabelo do seu lado. Ela que pinta? A Cris que pinta. Mas quando você tá dançando lá, que você vai lá na Risto, ele tá dançando, não soa assim. Quero neto hilário. Não, só pra saber. Quando eu jogo também, não sai, né? Então volta o que você tava falando. Então, e aí, quando o Arthur subiu pro profissional, ele não fez nem um gol no Palmeiras. Nessa volta que ele voltou, nesse momento artilheiro dele. Que jogador exaço, Souza? Por quê? Porque o Abel, acho que só tem um outro treinador aqui no Brasil que faz igual o Abel, que é o Dorival. O Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho, faz todo mundo jogar. Eu sei, mas o Renato... Desculpa, no Grêmio ele faz. Só o Luan, ele mandou pro Corinthians. É. É. Quando ele não consegue, ele manda pro Corinthians. É. Quando não consegue, ele manda pra cá. Eu falo do seu cabelo, você quer lembrar disso. Mas o Abel, o cara que estiver bem com ele, é aquele cara que vai... Todo mundo tá bem. Mas ele fala a verdade, quando não tá bem, ele tira. Ele falou do Navarro, tem quantos jogos que o Navarro não entra já? Se não foi bem, ele tira. Não tem esse negócio de tá com amizade. O cara não tem esse negócio de amizade. O que o Alex falou é a grande verdade, né? Não tem amigo. Não tem amigo. Não tem negócio de amigo. Chegou lá, ele fala, botou pra jogar, tá dando retorno? Vai ficar, se não tiver... Você é amante do futebol mesmo, Souza? Mas eu nunca fui, não. Falei brincando naquela hora, entendeu? Amante de quê? Amante dele é a bola, né? Amante latina. Amante da bola. Amante da bola. Fui da bola. A bola foi o amor dele. Focou? Deve ter tomado muito de porrada aí. Também não, também não. Eu nem ligo pra internet. E essa é a verdade, eu não ligo não. Amante é a bola antiga. Isso, amante de futebol, entendeu? Futebol. E aí, Versoni, em relação ao Arthur, que craque. Você mandou mensagem pra ele? O Juílio, velho. Juílio? O Juílio tá viajando, 5 horas ele sai. O Juílio, 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 hein? O telefone do Juílio deve estar aqui. O que acontece é que você chega e quando você olha lá, vê um CT, tudo organizado, time organizado, o próprio jogador falou, eu me enquadro nisso. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu tô fora. O que ele fez com o Pratik de Paula? Não levou nem pro Mundial, nada, né? Combinado. Vim também. Olha o que ele fez pro Gabriel Menino, que hoje é um dos grandes volantes do Brasil. Mudou até o nome dele. Olha o que ele fez pro Zé Rafael, pro Mike. Qualquer outro treinador já tinha... Qualquer outro jogador já tinha ido embora do... O Luan também, hoje, tem confiança. Luan, que já errou em um Mundial e duas Libertadores. É, vocês viram aí, né? A meritocracia é jogar bola. Não tem essa de panelinha e é por isso que muito time se dá mal, né? Você pega até o próprio Corinthians aí, naquela época do Lázaro, lá, muita panelinha. E o Abel é exatamente isso, cara. Jogou bola, você tem vaga, né? Você tem espaço. Mas o jogador também precisa querer. Olha o caso do Gabriel Menino. O Gabriel Menino ia ser negociado, cara. Ele ia embora, ia ser vendido ou emprestado. E acabou, conversou com o Abel, disse que queria voltar a jogar. O Abel deu outra chance pra ele. Cara titular hoje. Você pega Patrick de Paula, não quis, né? Verón, Gabriel Verón também. Foi meio que foi vendido por causa de comportamento, né? Verón era pra ser vendido por muito mais. Mas o jogador também precisa querer. Esse caso do Arthur, por exemplo. Os dois gols de cabeça... Dois não. É, ele tem dois ou três gols de cabeça. O próprio Arthur falou aquilo em entrevista. Aquilo é jogada ensaiada. Aquilo é treinado. Ou seja, tem muito... Não vou falar dedo do técnico, né? Tem muita mão do técnico ali pro cara fazer aquela jogadinha, né? Pro cara saber onde ele tem que estar. Pro cara saber como ele tem que treinar ali de acordo com a tática que o cara oferece pra ele. E isso tem muito mérito dos dois, né? Tanto do Abel em trabalhar melhor, em potencializar melhor. Porque o Arthur, de fato, ele não era goleador no Bragantino. Ele era aquele cara fumacinha, né? Correria. De fato, ele era esse cara no Bragantino. E no Palmeiras ele mudou completamente. Ele melhorou o poderio dele de finalização muito porque o Abel deixa ele entrar na área, né? Ele vai na linha de fundo. Observe o segundo gol do Palmeiras contra o Serro. É uma jogada que o Arthur tá fazendo quase com uma função de nove. Então ele acaba aqui ficando meio que um nove meio fictício ali no Palmeiras. Esses gols de cabeça provam isso, né? E esse segundo gol contra o Serro também. Isso, cara, mérito do técnico, mérito do jogador. É tudo muito alinhado, né, cara? É aquilo. Uma cadeira não fica em pé sozinha se tiver faltando um pé. E é isso. Estrutura do Palmeiras, técnico, jogador e preparação. Isso ajuda muito bem as coisas funcionarem. Concordo muito bem aí com o Neto, com o Souza, né? Análise muito coerente. Os caras já jogaram bola, né? Então os caras, querendo ou não, velho, os caras sabem o atalho do campo aí, né? Sabe como a coisa funciona. Enfim, você concorda com isso? Aliás, o Arthur tá jogando mesmo por causa do Abel, né? Tem mérito do Abel aí? O que você pensa a respeito disso? Deixa nos comentários. Se você não é inscrito no canal, você já sabe o que você tem que fazer.